Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou estar mostrando para vocês e falar sobre esse problema, gente, que eu botei na cabeça da queda de cabelo. Então, desde já, eu te convido a você que não é inscrito, já se inscreve, tá bom? Por favor, tá bom, não é? Só se você gostar desse tipo de conteúdo, aqui eu gravo de tudo. Rotina do ano de casa, vlogs de comprinhas, vlogs de organização, essas coisas a mais. E acrescito algumas coisas a mais aqui também no canal. E no vídeo de hoje, hoje eu vou estar mostrando umas coisinhas que eu comprei para mim, tanto para a higiene pessoal como para o meu cabelo. Como vocês já assistiram, estou falando para vocês que já são inscritos aqui no canal. Para você que está chegando agora, é só você entrar nos vídeos que vocês vão ver que eu postei um vídeo falando sobre o meu cabelo. Então, desculpa, gente, porque eu estou suando, porque hoje está quente, eu acabei de chegar da farmácia. Então, gente, deixa eu falar para vocês. Eu comprei essa vitamina suplevit, que eu fiz até uns shorts, falando que estava tomando, porque estava suspeitando que meu cabelo estava com queda. Eu falo, inclusive, eu até falei em um vídeo aí, que eu tinha colocado na cabeça que eu estava com esse problema de queda de cabelo, né? Só, meus amores, que eu passei hoje no salão, né? Eu fui no salão de beleza perguntar à moça se... Ó, não sei se dá para vocês notarem, mas o meu cabelo já está parecendo alguns fiozinhos brancos. E aí, gente, o que está mais me incomodando é essa parte aqui de cabelo, ó. Sabe? Porque, geralmente, quando você parte o cabelo, fica assim uma partezinha fininha. E a minha, ela está ficando muito espaçosa. E eu... A gente conhece... A gente se conhece, né? Quando eu vou lavar meu cabelo, gente, ele não cai o cabelo cortado, sabe? Como ele caía antes. Ó, ele está cheio de fiozinho branco, ó. E aí, eu não estou querendo usar tinta, como eu falei no vídeo, que eu não estou querendo usar química. Então, eu passei lá para me informar sobre, ó, o banho de brilho. Que estava com esse problema, eu olhei para o meu braço, porque... O cabelo ficou pegando já, pensei que era fio caído. Aí, quando eu falei para ela que estava com esse probleminha de queda de cabelo, que o meu cabelo estava caindo inteira, aço, que não é fio cortado, fio inteiro, ela fez assim, ó, a moça do salão, a cabeleireira, e ela é profissional, olha que ela é ótima. E aí, eu falei, quando eu falei para ela, ela levou aquele susto, só que, ela falou o quê para mim? Não, vem amanhã e faz, que não tem problema você fazer o banho de brilho. Aí, eu disse, menina, será que não? Porque eu estava fazendo aquele tratamento do... Como é que fala, meus amores, que eu esqueci aqui da irritação, gente, da tinta que eu usei. Então, o banho de brilho já vai mudar de tinta, né? Porque a tinta que ela vai usar é outra, e eu não sei como funciona esse banho de brilho. Eu acho que quando eu fiz, eu tinha o meu cabelo cacheado, eu acho que eu tinha, o quê? Deu uns 14, para 15 anos, nem lembro mais como foi que a moça fez, se não é igual. Porque os produtos mudam, gente, a cada dia. Tem uns produtos que você vai comprar e muda. Então, gente, eu vou abrir aqui a sacola, né? E vou mostrar para vocês o que foi que eu comprei, tá bom? E eu peguei até uns produtinhos para o rosto, né? Creme, nívea. Mas aí, ó, eu peguei o creme facial, o protetor e também o hidratante da nívea. Só que eu fiz o quê? Lembrei que eu já tinha feito pedido com a minha revendedora da Natura. Eu pedi um serum. Olha, gente, é meu sonho usar a série. Eu vou usar, tá? Estou só esperando chegar esse serum. Pegar a gueixa para falar o nome serum. Estou esperando o serum. Eu comprei um serum da Natura, um hidratante facial e um protetor solar da Natura, da marca Natura, tá bom? Então, gente, estou suando. Então, eu vou aqui pegar a sacola e volto já já com vocês para mostrar o que eu comprei, tá bom? Espera aí. Bom, meus amores, já estou aqui com a sacolinha aqui, tá bom? E vou mostrar para vocês o que eu comprei para o cabelo. Depois eu mostro e quanto eu estou esperando esses produtos, tá, menina? Vocês sabem, né? A gente faz o pedido e com o tempo é que chega, que vem, né? Então, gente... Eu acho que eu comprei algumas coisas que não tinha nem necessidade de comprar, mas... Eu comprei, gente, o meu cabelo... Vocês sabem que eu estou fazendo um tratamento, né, de... Com um shampoo de alho e um condicionador. Eu tenho, acho que, uns quatro shampoos que eu já comprei para esse tratamento de queda de cabelo. Acho que é por isso que não caiu um tanto, gente. E aí, como eu estava falando para vocês que a moça lá levou um susto, é porque, gente, eu não esperei muito tempo para fazer aquela selagem depois que eu peguei a irritação. Eu fui e fiz a selagem por cima do tratamento. Era para eu ter esperado, acho que uma semana ou mais, né? E eu tinha feito a selagem, mas eu não esperei. Então, vamos lá. O que eu comprei? Está tudo com preço, gente. É tudo produtos baratinhos, tá bom? Esse aqui, ó, do corpo... Acho que é corpo dourado. Não, na gota dourada não é não, é corpo dourado. Acho que é, ó. É porque se é o nome, é o contrário, gente, ó. Eu não sei como é que eu faço para colocar, para ficar com o nome certo. Só sei que ele está dizendo aqui que ele é também de alho. O preço dele é R$10,00. Ele foi R$10,00 o preço. E, gente, ele é um tônico de alho fortalecedor. Ele fortalece a raiz, ajuda no combate à queda e à oleosidade, sabe? Realmente, meu cabelo também é oleoso. Então, ó, esse aqui é bom. Na hora que ela viu a moça lá do salão, ela falou que isso aqui é maravilhoso. Então, eu comprei esse aqui. Aí, para misturir, gente, como eu andei assistindo uns vídeos aí de cabelo, né? Inclusive, foi até no Estrelando, né? A Estrela falou que toda vez que você for comprar esses óleozinhos, ó, para fazer misturinha no cabelo, é para a gente vir aqui nessa coisinha aqui do lado e ver se ele é 100% natural. Então, ó, esse aqui é 100% natural, o óleo de coco, porque ele também combate queda e ajuda no crescimento do cabelo, né? O de coco. Eu usava, meu cabelo cresceu muito, porque eu usava aquele grandão, assim, o pote grandão do Extra Vige, o Extra Vige, que é o óleo de coco. Então, eu comprei esse aqui, mais esse tônico, né? Que tenho que usar tônico, né? E comprei esse aqui também, para ajudar, quando eu for fazer a omectação, eu usar esses dois óleos juntos, tá? Porque esse de coco já ajuda no cabelo, né? Do crescimento. E esse aqui, ele é o óleo capilar. Ele é o qual é, meu Deus do céu? De alecrim, gente. Ele é de alecrim, esse aqui, ó. Esse, ele é de alecrim. Gente, é porque eu sou ruim para ler por causa dos meus olhos, gente. Porque vocês sabem que eu uso óculos, e nos vídeos eu não quero aparecer de óculos. Aí, gente, ele acelera o crescimento e previne a queda, gente. Tudo que eu estou precisando, esse aqui está dizendo. E também, gente... Aí, nesse aqui, gente, eu não olhei se ele é 100% natural. Mas depois eu vou pegar o meu óculos e vou ler se ele é 100% que nem esse aqui é, né? Porque não dá para ver por causa do meu óculos. Se ele não for, eu vou lá e troco. Porque diz que é bom a gente usar e a gente perceber que tem essas coisinhas aqui, né? E nisso eu deixei a desejar. Não vi lá, nem olhei, gente. Deixa eu tirar ele. Esse aqui foi R$9,50. Esse também R$9,50 para vocês, produtos em barato, né? E aí, gente, eu não sei se ele é... Eu acho que não está dizendo aqui, não. Se está, eu não estou estragando, gente. Porque tem que usar o óculos. Eu acho que deve ser esse nomezinho bem aqui embaixo, ó. Que ele está falando, se é ou não. Então, gente, aí também comprei... Essas duas toquinhas de banho. Porque eu tenho uma touca de setinha e uma de banho. Só que a que eu tenho de banho, ela está com o elástico já assim um pouquinho esticada. E quando eu quero fazer a hidratação, que eu quero deixar aqueles estempinhos ali agindo no cabelo, aí fica tipo que escorrendo e não é legal. Então, eu comprei essas duas aqui, ó. Foi baratinha as duas, ó. Duas unidades por R$4,25, gente, ó. R$4,25. E até minha amiga, minha amiga do canal Vida Simples Vlog também, a Aline. Eu converso muito com ela no WhatsApp, se eu estou com algum problema no cabelo, ela me passa ótimas dicas também. A Aline, ela é, ó, gente, boa. Ela só, ela faz só o canal dela voltado para cabelo. Eu gosto muito dela, da Aline. Aí, também comprei uma touquinha de setinha, gente, ó, bem baratinha, R$5,00, tá? Eu comprei para ajudar. Porque diz que touquinha de setinha é bom, né, com cabelo. Aí, no caso, eu comprei duas. Eu comprei, eu já tenho uma lilás clara. Eu comprei essa roxinha, ó, tá? Essa roxa e essa vermelha. Tudo mesmo valor, ó. Tudo R$5,00. Só coisa barata, gente. Aí, gente, no higiene, faz higiene pessoal. Aqui, higiene pessoal, eu comprei essa escovinha também barata, ó, R$2,50, porque eu gosto de estar... Em três em três meses, eu gosto de trocar minha escova dental, eu gosto, não sei. Mas, toda vez eu troco a minha do Kelvin, sabe? Acho que três meses, tá, vou comprar uma escova para a gente usar, né? E aí, gente, eu aproveitei e tudo é produto barato. Aqui, ó, foi R$2,50 a escova. Então, igual a Mirella. Ficou comprando tudo de baratinho. Ó, esse... Eu comprei esse perfume aqui, esse desodorante, ó. Antitranspirante, que eu nunca... Eu nunca vi essa marca, Molde. Aí, ele é masculino, né? Foi baratinho também, gente, ó. Foi R$7,00, tá bom? R$7,00. E ele é muito cheirosinho. Aí, gente, deixa eu tirar daqui. Aí, eu... Não é questão de dizer assim. Nossa, Patrícia, eu uso perfumes em barato. Não, não uso perfume barato. Eu tenho meus perfumes da Natura, só que a gente... Eu e o Kel, particularmente, talvez a gente toma banho, a gente se perfuma e a gente usa as colões. Como vocês sabem da crise que a gente tá vivendo, gente, a gente não pode tá comprando perfume de R$200, R$200 e pouco reais pra tá usando dentro de casa. Então, eu decidi comprar essa colõezinha aqui da Muriel, gente. Que cheira só neném. É muito celosinha, ó. Aí, eu comprei ela. Também foi baratinha, gente. Foi R$16,75, ó. E aqui, gente, depois do banho, você passa esse aqui na axila. Depois, você usa esse aqui. Gente, fica maravilhoso, né? E isso, né? Aí, deixa eu falar o que foi que eu comprei. Como eu falei pra vocês que eu tô esperando os meus produtos do rosto e vou fazer um vídeo fazendo uma... Que fala uma skincare só com produtos da Natura e usando o meu serum, gente. Ai, gente, é meu sonho. Eu já até comentei com a Aline, hein? Aline de Jesus, que é do canal Vida Simples Log. Eu já até comentei com ela. Gente, eu gosto muito dela, sabe? Da Aline. Ela é uma menina tão legal, sabe? Ela é minha amiga. Eu trouxe ela pra WhatsApp. Eu conheci ela no YouTube. A gente é uma amiga do WhatsApp. Eu conto muitas coisas minhas pra ela. Assim, quando eu tô com problema de cabelo, ela me auxilia, gente. Ela me auxilia. Patrícia faz isso, faz aquilo. Então, aí, além dessa Suprevit, essa vitamina, eu comprei o quê? O ômega 3, gente. Gente, olha, comprei porque eu falei pra vocês que eu tava tomando uma medicação que me tava me deixando destonteada, né? Que não tava me sentindo bem. Então, eu comprei esse ômega 3, que eu disse que auxilia nesse negócio de hormônio, de mulher. Porque, gente, agora a gente tá no mês de março e eu vou fazer aniversário. Mais um aninho de vida, né, gente? Então, esse mês eu vou fazer aniversário. Aí, a gente passa mais um ano e vai aparecendo nas ruas, problema de hormônio. Então, a avó se fala pra mim que era bom. Eu comprei esse aqui, né? E pra finalizar, meus amores, eu comprei uma água micelar e não lembrei do algodão. Mas aí, quando eu for lá, vou voltar lá pra pagar a... Ah, eu nem falei o preço da vitamina. A vitamina foi 10 reais. Gente, aqui tudo é só coisas baratinhas, tá bom? Aí, gente, eu comprei também isso aqui de 7 reais, ó. Água micelar da Viva, ó, ela é 5 em 1, tá? Pra mim tirar a maquiagem. Aí, agora falta só eu te pegar o... Como é que fala, meus amores? O... Comprar o algodão, tá bom? Então, é isso aqui. Essas foram minhas comprinhas, gente. Quando chegar o cérebro, eu amei as toquinhas, gente, ó. Tem essa, ela é... Tem uma que é marronzinha com as bolinhas e uma de escoraçãozinha. E essas aqui também, ó. Roxinha e lilás. Eu amo essas coisinhas. Tá? Então, gente, essas foram minhas comprinhas de hoje que eu fiz. Quando chegar o que eu tô esperando, é o meu sérum e meu hidratante. Eu vou fazer uma skincare pra vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu vídeo de hoje que eu tinha pra apresentar pra vocês, tá? Porque vocês sabem que tudo que eu faço, tô atualizando vocês aqui no canal. Então, é isso. Aí, eu tô em dúvida, gente. Se eu faço esse banho de brilho ou não. Porque eu falei que não queria fazer química, usar química no cabelo. Mas a moça já falou que... Ela falou assim pra mim, Patrícia, não era bom tu pintar cabelo. Quando eu falei que tinha tido problema com a tinta. E sim, fazer banho de brilho. Aí, eu disse, tá bom. Mas, depois, quando eu falei da queda, ela ficou assustada. Mas, assim mesmo, ela sugeriu, gente. Eu não sei se... Ela disse que não tem problema, mas... Às vezes, pode dar, gente. Problema. A gente... Eu não sei se é por cada medicação que eu tomo, né? Inclusive, eu até parei de tomar. Tomei ontem. Hoje, eu não vou tomar. Não tomei, nem vou tomar. Quero mais não. Vou falar com o médico. E dizer que não tô me sentindo bem com esse remédio. Então, gente. É isso. Vamos finalizar o vídeo comigo. Um beijo no coração, tá bom, de vocês. Eu queria fazer aquele coração assim, gente. Eu não sei, ó. Como é que faz ele, gente? É assim, ó. Queria aprender a fazer ele? Eu não sei, ó. Um beijo no coração de vocês, gente. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Se cuidem. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, meus amores.